Olá, super estudante! Aqui é o professor Rubens Sampaio do curso comoestudar.com.br. Muito bem, hoje nós vamos começar uma sequência muito simples de três aulas. Nestas três aulas eu vou apresentar para vocês como estudar durante uma hora, depois como estudar durante 90 minutos, uma hora e meia, e finalmente como estudar por duas horas. Eu vou simplesmente apresentar para vocês um esquema para você dividir esse seu período de estudos, de 60 minutos, de 90 minutos ou de 120 minutos, e aproveitar melhor esse seu tempo de estudo. Tudo bem? Então, vamos lá! Então, veja só, é necessário saber distinguir entre calendário, horário e período de estudo. O calendário, é óbvio, é aquilo que dura mais de um mês. O calendário de um mês, o calendário de um ano. O horário de estudo, em regra, é aquilo que você faz e que tem a duração de uma semana ou de duas semanas, ok? É aquele período de estudos em que você divide as várias disciplinas durante uma semana, duas horas de manhã, duas horas de tarde, uma hora de noite, tá? E o período de estudo é exatamente aquele momento em que você está estudando. Então, como você viu aí na tela, nós vamos trabalhar agora sobre o período de 60 minutos. Então, quando você for estudar durante 60 minutos, aproximadamente, como que você vai fazer? Você vai estudar 30 minutos, pois destes 30 minutos, você vai descansar por 5 minutos. Vai estudar mais 15 minutos, e depois os 10 minutos que faltam, os 10 minutos que faltam, você vai continuar estudando, não vai fazer intervalo não. Só que nesses 10 minutos que faltam, você vai fazer o seguinte, você vai revisar aquilo que você acabou de estudar nos últimos 45 minutos. 30 mais 15. Tá claro? Essa revisão aqui é o que eu chamo de microrevisão, ou de revisão zero. É uma revisão que você faz imediatamente. Assim que você terminou o seu tempo de estudos, ainda dentro desse período de estudos, você vai revisar tudo isso aqui que você acabou de estudar. Essa revisão aqui faz mágica. Ela faz mágica. Esse mesmo procedimento de revisar aquilo que você acabou de estudar, você também deveria utilizar na sala de aula. Acabou o período de aula, o professor saiu da sala, o professor está fazendo chamada, seja lá o que for, antes de você sair para o intervalo, antes de você sair para o recreio, o que você faz? Você aproveita os próximos 5 ou 10 minutos para revisar aquilo que o professor acabou de te ensinar. Esse procedimento é quase que milagroso, ok? Porque aí você vai fazer um processo de fixação daquilo que você acabou de estudar quase que imediatamente. Então, aquela perda que você teria e que seria enorme caso você nunca mais voltasse para essa revisão, a não ser na véspera da prova, essa perda, você vai barrar essa perda. Você não vai deixar esse conteúdo que você estudou ir embora pelo buraco negro da aprendizagem, não. Você fazendo essa revisão, você já vai estancar essa perda de memória que você tem em função da natureza mesmo do funcionamento do nosso cérebro, tá bom? Mas o que vai acontecer? Isso não é suficiente. Você estudou esses 60 minutos, depois, dentro dos próximos 7 dias, dentro dos próximos 7 dias, você tem que voltar para essa disciplina. Faz de conta que essa disciplina que você estudou agora foi, sei lá, português, história, contabilidade, matemática, não sei. Faz de conta que foi, sei lá, direito constitucional ou história, tá bom? História se você está no ensino médio ou direito constitucional se você faz faculdade de direito, por exemplo. Então, no próximo período de estudo, sei lá, se você estuda essa disciplina na segunda-feira de manhã e na sexta-feira de manhã, então, aquele estudo anterior foi na segunda-feira de manhã. Na sexta-feira de manhã, quando você for estudar novamente essa disciplina, lá na sua casa, enfim, para aprofundar o assunto que você está estudando, nesse comecinho aqui, ó, nesse comecinho aqui, onde eu pus a estrelinha vermelha aqui, nesse comecinho aqui, nos primeiros 5 ou 10 minutos, o que você vai fazer? Você vai revisar tudo aquilo que você estudou naquele último dia. Então, nós estamos falando que você estudou história ou direito constitucional, por exemplo. Então, naquele último dia, na segunda-feira, às 8 da manhã, você estudou história ou direito constitucional. Hoje, faz de conta que hoje é sexta-feira, de manhã também, ou de tarde, ou de noite, não interessa. Dentro desse intervalo de sete dias, você tem que retornar para essa disciplina, e assim que você começar o novo período de estudos, o novo período de estudos, a primeira coisa que você faz não é começar a estudar matéria nova. Não adianta começar a estudar matéria nova. Você tem que verificar se aquilo que você estudou no último período ainda permanece na sua memória, se você é capaz de recuperar aquilo que você estudou. Num dos meus vídeos do YouTube, você procura lá as duas forças da aprendizagem, que é a força de armazenamento e a força de recuperação. Então, agora, nesse comecinho aqui, é a hora de você usar qual força? A força de recuperação. Durante o resto do estudo, você vai usar a força de armazenamento. E, na revisão, você vai usar a força de recuperação. Então, essa aqui é a chamada primeira revisão. Você vai revisar, nessa primeira revisão, aquilo que você estudou dentro dos últimos sete dias a respeito desta mesma matéria, história ou direito constitucional. Muito bem. Com meus cinco minutos, dez minutos, não tem problema. Você soma e vai estudar os 30 minutos. Então, se sobraram 20 minutos, vai estudar 20 minutos de matéria nova. Vai fazer o seu intervalinho de cinco minutos, vai estudar mais 15 minutos e mais 10 minutos de revisão. E aí você revisa tudo, você revisa tudo, inclusive aquilo que você já tinha. Ou seja, você vai fazer uma espécie de revisão da revisão. E assim você vai fixando, e assim você vai fixando. E depois, daqui sete dias, a mesma coisa. 60 minutos de estudo, sendo aqueles cinco ou dez primeiros minutos, você vai revisar aquilo que você estudou na vez passada. Se, por um acaso, ainda tem alguma coisa que você não assimilou daquele antepenúltimo período, não tem problema, você revisa aquilo de novo. Imagina que você tenha passado pela segunda-feira, pela sexta-feira, pela segunda-feira de novo. Na segunda-feira, você começou a estudar matéria, disciplina direitinho, papapá, fez a sua revisão zero. Depois, na sexta-feira, você faz a primeira revisão e faz a revisão zero. Depois, na outra segunda-feira, você vai fazer a primeira revisão e a revisão zero de novo. Nessa primeira revisão, você revisa tudo. Você revisa tudo, ok? Você vai revisar aquilo do período anterior, e se, por um acaso, sobrar alguma coisa do antepenúltimo período, não tem problema. Você revisa também, porque a ideia é fixar. Não adianta você querer acelerar o armazenamento, se você não consegue recuperar aquilo que você armazenou nos dias anteriores. E é muito interessante que você lembre-se disso. E quanto maior for o uso da força de recuperação, maior será a sua memorização, maior será a sua aprendizagem. Muito bem. Então, com 60 minutos, é muito simples. 30 minutos de estudo, 5 minutos de intervalo, 15 minutos de estudo e mais 10 minutos de revisão. Revisão imediata. Revisão daquilo que você acabou de estudar. Tá bom? Depois dos próximos 7 dias, você repete o procedimento, sendo que você tem que levar em consideração que agora você tem que revisar, revisar aquilo que você estudou no período anterior. Dentro ainda dos 7 dias. Tá bom? É assim que você vai estudar durante 60 minutos. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube e aperte o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos publicados no YouTube. Compartilhe no Facebook. Curta a nossa fanpage do Facebook e clique em Seguir e Ver Primeiro. Assim você receberá em primeira mão todas as nossas publicações. E além disso, se você quiser receber o meu conteúdo gratuito pelo WhatsApp, envie a mensagem Eu Quero Receber para o número 12 98305 5500. E se você ainda não tem o meu e-book Como Estudar, entre no site comoestudar.com.br, coloque o seu e-mail e baixe o e-book Como Estudar gratuitamente. A partir daí, você passará a receber semanalmente os meus conteúdos sobre o método Como Estudar.